A Academia Paraíso de Cultura realizou sessão solene na quarta-feira, 13 de outubro de 2021, em sua sede, para lançamento do livro Paraíso 200 Anos, do historiador e acadêmico Dr. Luiz Ferreira Calafiore. A acadêmica Edna Maldi Borges foi a cerimonialista e fez a composição da mesa. Francisca Cunha leu a mensagem exordial. Dalila Cruvinel leu a biografia de Dr. Luiz Ferreira. Em seguida, Dr. Matheus Colombaroli, diretor da Unimed Paraíso, leu o prefácio de sua autoria. O autor Dr. Luiz Ferreira fez a apresentação do livro e agradecimentos especiais à Unimed, que patrocinou seu livro Paraíso 200 Anos. Fiz questão, como acadêmico e vereador, de parabenizar o amigo Dr. Luiz Ferreira por tão importante obra literária, destacando o seu amor e dedicação a Paraíso em toda a sua vida. Parabéns, presidente da Academia Paraíso de Cultura, Leila Iunes, por mais um evento marcante. O encerramento da sessão solene com a parte artística com Nelson, Guilfo e André. O encerramento da sessão solene com a parte artística com o nosso lugar. Legenda Adriana Zanotto